Quero cumprimentar o povo, na paz do Senhor, e na vez, amém? Amém! Amém, Deus! Glória a Deus! Lindo, né? Parece a voz do cotone. Glória a Deus! São o Senhor e a Deus! Deus, 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 Deus! Amém, Deus, 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 Deus! A parte do tempo que você não mudou, por nunca ser, você chorou, mas a vitória nunca, nunca vem, não, 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 não vem. Então você pergunta a Deus por quê, porque eu fiz, senhora não falisse, Dizendo igreja Deus, eu sou o teu filho, eu sou o teu filho. Pergunta-se mesmo, pensa a Deus E tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vêm Não, 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 não vem Então não sabe mais o que fazer Agora o desespero não te deixa ver Que Deus tenha um profundo contigo Contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, irmão, é bem maior Venha nas promessas, crê em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O que é o inimigo não vai entender Venha nas promessas, crê em Cristo Ele é contigo Pergunta-se mesmo, pensa a Deus Pergunta-se mesmo, pensa a Deus Então você não sabe o que fazer A dor, a dor, o desespero não te deixa ver Que Deus tenha um profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor Venha nas promessas, crê em Cristo Ele é contigo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer Ele é contigo 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 3 homens e 4 homens 3 homens e 4 homens Glória a Deus, aleluia, abençoa Glória a Deus, aleluia, abençoa Cheguei em casa Cheguei em casa e estava dando serviço Então hoje Para você que está no trabalho Vai ser um esforço Mas eu sei na recompensa que Deus vai dar para vocês Cada um está se esforçando Mesmo cansado Muitas vezes com problema dele em casa Muitas vezes com problema do serviço Mas Deus dá uma vitória para aqueles que sofreram na presença dele E se esforçam Porque Deus é misericordioso Ele vê o seu esforço Amém, irmãos? Glória a Deus Vamos estar apresentando Nossa irmã Deise Você está aí conosco Pergunta para a nossa irmã Daiane Vamos receber ela? Esta é uma parte do corpo de Cristo Que ama você Seja bem-vinda Em nome de Jesus Visitante, seja bem-vindo Tua presença é o prazer Com Jesus estamos vivendo Essa igreja Amo a você Jesus está que seja bem-vindo Tua presença é o prazer Com Jesus estamos vivendo Essa igreja Amo a você Deus te ama Sempre que eu sou vivendo Prova-se a sua pedra Nesta noite Vamos estar O melhor Para a casa do Senhor Nesta noite Nosso bom Marcos Estará louvando o Senhor Nesta noite A família toda Louvando o Senhor Né? Glória a Deus Aleluia A casa do Senhor A casa do Senhor A casa do Senhor Só faltava um milhão Semana que vem Você vai louvar Pode preparar uma louvão Semana que vem A gente chega e me pregamos E a gente vai louvar Eu venho preparar Amém? Vem, mãe Glória a Deus Vamos tocar de pernas Glória a Deus Aleluia Nossa irmã Padreira Que será abençoada E deslocada Nesta noite Em muitos e nesses Pai querido Pai bendito Nesta hora Senhor Nós estamos Senhor amado Apresentando Senhor as ofertas Nos dias do Senhor Meu Deus Que o Senhor esteja Senhor amado Derramando a Tua bênção Sobre o bendito Pai para cada um Meu Deus Em nome de Jesus Ó Pai Que o Senhor esteja Represente o Pai amado Através do dito Das ofertas Que o Senhor esteja Pai amado Meu Deus Represente todo demorador Todo migrador Todo destruidor Senhor Em nome de Jesus Ó Pai Abre as portas Meu Pai amado Para aqueles Que estão desempregados Meu Deus Senhor esteja Recebendo a oferta De cada um A Deus Todo poderoso Abençoa Senhor as ofertas Abençoa os dízimos Senhor É que nós te pedimos Em nome do Senhor Jesus Meu Deus Amém Nós somos Marcos Adeus Salve a igreja Pai Senhor Amém 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 Obrigado.